Fala rapaziada, salve salve Pimpler aqui, recadinho rapidão aí antes do vídeo, vim aqui divulgar ABC Games, que é uma plataforma aí pra quem curte um cassininho, slot, apostas esportivas, tem tudo aqui, tudo, 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 tem mais de 3 mil jogos aí entre slots, cassino, tem um free spin diário todos os dias aí que vocês podem estar participando aí pra ganhar uns bônus. O melhor de tudo é que é muito fácil participar, é só fazer um depósito via Pix, eles também aceitam várias criptomoedas aí, enfim, tem bastante diversidade em relação a isso, tem bastante jogo, eu tô aqui na plataforma aqui pra mostrar pra vocês, tem o cassino, tem os slots, tem os joguinhos, Crash, Limbo, Tower Legend, Coin Flip, Sword, Well, Bacarate, Video Poker, e é isso aí, lembrando que é pra maior de 18 anos, eu vou deixar um link avisado nos comentários, não se esqueçam de utilizar o cupom aí PIMPIMENTA aí que vai dar um bônus maneiraço aí no primeiro depósito, e é isso aí galera, um bom vídeo a todos aí, valeu BC Games, tamo junto, valeu galera, até a próxima, dale que dá. E aí... E aí... Lançar um choquinho aqui, de cria, Poop chaco tank, coloca ritmo fatal aí, Never, Já comprei roupa de natal? Não. os caras invadiram a a a a a a Você acha que eu perdi muitas views? Não, não acho. Deu certeza. Só vê, né? Destortou o Blue, cipó. Coitado do Maokai. Começou sofrendo já. Coitadinho. Pena que eu não cheguei ali. Antes. Um alívio foi escravo. Enfimido. Double kill. Um alívio foi escravo. Um alívio foi escravo. Um alívio foi escravo. Eu VMNOO41MB morre protegido. Chegando dele. Sumo um alívio foi escravo. Peguei um inimigo. Um alívio foi assustado. O inimigo não ajuda. Você foi assustado. Investe em baixo. Você foi assustado o inimigo. O que que eu tenho aqui? Veja só o 6x... Ele foi top. Eu vou me derrubar! Eu vou me derrubar! Um alívio foi sobrado. Estou louco! O que é que você está fazendo? Seu alívio foi salvado. Seu alívio foi salvado. Seu alívio vai destruir a terra. Seu alívio foi salvado. 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 Vem aqui, Lidl! Tome aqui, Lidl! Eu achei que eu dei pouco dano no Renekton, pelo tanto que eu to fidado e pelo zero que ele tem de resistência. Enfim, tenho que testar mais. E aí, Jaderson? Por que? E aí, Jaderson? Vou te ovelha, Jaderson? Enfim, vamos lá. Vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, eu me... Vem, eu te engani! GG Eu acho que eu vou até divulgar a live pros gringão Porque mano, a situação tá triste ainda pra nós